Olá, estudantes! Como estão vocês? Estudantes, hoje é setembro 9. Hoje são nove de setembro. Aqui você vai com mais uma aula. E hoje a gente vai fazer a correção dessa tarefinha aqui, verb there to be. Na última aula eu expliquei para vocês o que era o verb there to be, vocês lembram? Verbo haver ou existir. Em seguida passei essa atividade aqui na página 29. E vocês deveriam completar aqui com es ou o es contraído, que é só esse apóstrofo, esse aqui. Ou então are. E é o seguinte, vocês iam simplesmente observar se estava se tratando de singular ou plural. Então se resume a isso. Is a gente usa para singular. E are a gente usa para plural. Nesse caso aqui do there to be. A gente fala there is para singular. There are para plural. Completando aqui, vamos lá. Eu vou escrevendo aqui as respostas e tentem acompanhar aí comigo. Let's go. Tá aqui. Mom, what's... Ó, já dei a resposta aqui dessa, né? Então aqui a gente já coloca... É uma pergunta, né gente? Como eu falei para vocês. Quando a pergunta, o is se posiciona antes do there. Então, what is there for dinner? E a menina respondeu. Spaghetti, chicken and salad. E aí, Louise? Oh, no sandwiches. And to drink. E aqui, gente, olha de novo. There are orange juice. Para mim saber essa, eu observo aqui depois, ó. Orange juice é uma palavra incontável, não é? Juice é incontável, né? Consequentemente, eu vou usar ela no singular. Então, eu uso this. Is there orange juice? No, just soda and water. E aí, Louise respondeu. What about dessert? Aqui, ó. Observa depois novamente. Fruits. No plural. Você vê esse S aqui. Então, quer dizer que você vai usar are. Ok? Então, escreve aí. Are there fruits to make salad? Ok. Próxima parte. Alicia. We have some bananas and apples, strawberries and grapes. But if you prefer, there chocolate and cake. Que temos chocolate e bolo. Gente, é o seguinte. Para me utilizar aqui, eu tenho que observar a palavra seguinte. Apesar de eu estar falando de duas coisas, o chocolate e o bolo, eu vou fazer de acordo com essa primeira palavra, tá bom? Então, there is chocolate and cake. Ou, there is strawberry ice cream in the fridge too. Ok? Prontinho. E aí, de vocês? Ficou assim? I hope so. Próxima parte. Aqui, essa questão, gente. É aquela que eu falei pra vocês que ele falava sobre algumas regras do there to be. Letra A. What comes together with is and are in the sentences? O que vem junto com o is e o are das sentenças? Vem a palavra que a gente mais utilizou agora, there. Tá? Então, quando a gente estudar esse assunto, o there vai vir junto com o is e com o are. Letra B. What is the idea of these expressions? There is and there are in the conversation. Essa questão quer saber qual é a ideia dessas expressões there is e there are no diálogo que a gente viu aí ao lado, tá? Eles foram usados pra checar o que que ia acontecer no jantar. Qual tipo de comida ia haver no jantar. Então, a gente coloca assim. To check information about dinner. Só isso, gente. O suficiente. Então, pra checar informações sobre o jantar. Letra C. What verb form do you use with singular nouns? Já falei aqui, né? A gente usa there is. What verb form do you use with plural nouns? There are. Entendido? Beleza, não é? Vamos pra terceira questão. Na terceira questão, a gente tem aqui a tabelinha. E a gente tem que completar com a forma correta aqui. Use the verb there to be to refer to the existence or presence of something. Use o verbo to be pra se referir a existência ou presença de alguma coisa. Singular. Qual a forma que a gente usa aqui no singular? Is. Pode ser também contraído, que é assim, ó. There's. Negativa. There isn't. E na forma de pergunta, adivinha? Is no começo. Is there. E aqui na resposta, ó. Yes, there is. E também tem a forma de resposta negativa. No, there isn't. Isso aqui tudo a gente falou na última aula, tá? No plural. Temos are. There are. Forma contraída fica aren't. Are there. Forma de pergunta. Primeira forma de resposta. Yes, there are. E a forma negativa de resposta. No, there aren't. Entendido? Beleza, vou continuar aqui. Vou para a próxima página. Onde a gente vai encontrar duas atividades. Primeira atividade de vocês estar situando. Essa daqui. Tem uma word search. Tá? Um caça-palavras. Onde vocês vão encontrar o quê? Aqui em cima vocês vão encontrar essa legenda, ó. Aqui temos. Find in the word search. Procure no caça-palavras. Six drinks. Six desserts. And eight foods. O que vocês vão procurar aqui? Vocês vão procurar. Seis bebidas. Seis sobremesas. Oito comidas. Tá? Então aqui temos as ilustrações, ó. As coisas que vocês devem procurar nesse caça-palavras. Tá? Então procurem. Circulem aqui. E depois escrevam o nome delas aqui nessas linhas. Ok? Próxima página. Trinta e um. Bem. Seguinte. Nessa página vocês devem criar sentenças, tá? Eu queria que vocês criassem da cabeça de vocês. Não usem o Google Tradutor para fazer esse tipo de questão. Tá? Isso deixa a gente mal acostumado, tá? E uma coisa tão simples. Eu vou montar aqui algumas de exemplos para vocês usarem como modelo, tá? Então temos aqui o thread one e o thread number two. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer sentenças sobre essas duas geladeiras usando there is e there are. Tá? Muito simples. Então a gente vai começar observando o thread number one. A geladeira número um. Por exemplo, vamos observar aqui essa imagem, ó. Eu tô vendo aqui que tem o queijo, ó. Vou falar desse queijo aqui, tá? Cheese. E eu tô vendo também que tem umas bananas aqui, ó. Então, de modelo, eu vou fazer duas sentenças para vocês. Coloca essa sentença aqui, ó. In the fridge number one. Na geladeira número um, vírgula. Aí começa, ó. There is a cheese, tá? There is a cheese. Faz outra agora, ó. E eu falei também das bananas, não foi? There are bananas. Pronto. E aí você vai montando frases de acordo com a geladeira número um. Faz quantas sentenças você conseguir aí. Depois você vai pra geladeira number two. Fright number two. E faz mais outras sentenças. Depois você me diz qual que é a mais saudável aí. Ok? Ok, students? So I have to say goodbye now. Ó. Bye bye. See you next class. Bye bye. Bye bye.